Dois empresários de Montes Claros desenvolveram um aplicativo que bonifica quem faz a famosa propaganda boca a boca. É, funciona assim. As pessoas baixam o aplicativo e indicam o serviço ou produto para outro usuário. Se o negócio for fechado, quem deu a dica pode receber dinheiro, descontos ou até serviços na empresa indicada. Vamos ver na reportagem do Júnior Oliveira. Balança aí! A ideia surgiu há quatro meses por esses dois empresários que trabalham na área da computação e projetos virtuais em Montes Claros. A dupla percebeu a dificuldade de empresas em investir em publicidade e resolveram criar um aplicativo com uma nova alternativa de divulgação. Um jeito prático para atingir o consumidor e aumentar o número de vendas. O conceito é o mesmo do passado, o bom e velho boca a boca. Ele vai utilizar essa plataforma para fazer aquela indicação que antes era solta. Ela era feita de uma forma, procura a empresa lá que você vai conseguir tal produto por um preço muito bom, o pessoal lá faz um atendimento muito sério. Hoje não. Hoje ele utiliza essa plataforma, indica o cliente, o empresário recebe essa informação, fecha negócio com o cliente. E o cliente que indicar a empresa pode ter muitas vantagens. Muitos definem dar descontos, outros definem em pagar um valor à vista, um valor em dinheiro, melhor dizendo, para o indicador. Outros definem dar um brinde. O aplicativo começou a funcionar há pouco mais de um mês. E segundo os empresários, já são quase mil downloads e 45 empresas cadastradas. O programa pode ser baixado rapidamente em uma loja virtual pelo celular. Mas, por enquanto, ele só está disponível para o sistema Android. Ele vai fazer o cadastro dele na plataforma, colocando os dados, né? E após isso está disponível para o uso. Dentro da plataforma, ele vai ver as empresas segmentadas por categoria. Encontrou a empresa que ele utiliza, que ele conhece, que ele gosta, e tem a pessoa que está precisando do serviço dessa empresa, é apenas entrar, selecionar a empresa, colocar nome e telefone da pessoa indicada. Todo o monitoramento entre possível cliente e a empresa que oferece o serviço ou vende o produto é feito daqui, por estas pessoas. E durante as 24 horas do dia, os monitores têm como missão não deixar nenhuma intenção de compra passar despercebida. Para isso, eles alertam a empresa sobre o interesse do cliente e informam também se houve ou não a aquisição do produto ou do serviço. Até agora, o aplicativo já conseguiu registrar pelo menos 70 vendas indicadas pelos usuários. Esse empresário do ramo de autoescola em Montes Claros foi um dos primeiros a fazer o cadastramento. Achei uma excelente ideia este aplicativo, porque anteriormente as pessoas já faziam isso de uma forma natural, que hoje o melhor marketing para qualquer empresa é a propaganda boca a boca, que ela tem muito maior sustentabilidade do que qualquer outro tipo de mídia. Embora a plataforma esteja funcionando há pouco tempo, o aplicativo ainda não foi lançado oficialmente. E isso deve acontecer em poucos dias. E em breve, o objetivo é alcançar clientes de todo o Brasil e crescer ainda mais os números de downloads de empresas e também os usuários. Tchau!